Música A pró-reitoria de graduação da UFPB promoveu no dia 12 de abril a solenidade de premiação dos trabalhos que foram destaque no 23º Enid, Encontro de Iniciação à Docência, realizado em novembro de 2021 de forma remota, online. Foi realmente um diferencial devido a estarmos no auge da pandemia, então foi um desafio para todos nós, para que esses resumos fossem enviados, vídeos também informando como foi feito todo aquele processo e foi muito importante a tecnologia que nos ajudou, mas esse momento hoje é um momento de extrema relevância. A premiação ocorreu no auditório da Reitoria, no Campos 1 da UFPB em João Pessoa, e foi 100% presencial. Duas coisas importantes marcando esse momento. O primeiro é essa possibilidade de estarmos aqui, todos juntos, com saúde, graças a Deus, e podendo sentir realmente a energia das pessoas aqui presentes. O outro ponto é a premiação. Essa premiação é extremamente importante, que é um reconhecimento à luta, ao trabalho de vários alunos e professores, durante principalmente a pandemia, que a gente sabe que foi extremamente difícil devido à falta dessa presencialidade. Durante o Enid, os participantes dos programas e projetos acadêmicos de graduação tiveram a oportunidade de apresentar as pesquisas, os estudos e os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano de 2021 na área do ensino. Nós trabalhamos aqui com os projetos de ensino à docência, monitoria, PIBID, PET, PROTUT e residência pedagógica. Esses programas, em sua grande maioria, são financiados por recursos da UFPB. A exemplo é do monitoria, PET e PROTUT. E o PIBID em residência pedagógica, com recursos federais pela casa. Monitoria, nós tivemos, em média, 69 alunos premiados. Dos demais, como o quantitativo também é menor, nós tivemos um número menor de premiação. Ao todo, a gente tem mais ou menos 99 prêmios, distribuídos em todos os campos da UFPB. Esta estudante premiada falou da satisfação de ter seu trabalho reconhecido. Eu estou achando esse momento muito gratificante. Eu queria agradecer a equipe do Enid, as professoras e, principalmente, aos monitorandos que fizeram parte do momento ao longo do ano comigo. Música Música Música